Agora as coisas complicaram-se um bocadinho, mas eu sou uma pessoa otimista por natureza e, portanto, eu não acho nada que ninguém vai morrer, não acho nada, acho que as faço para todos. Achei que, de facto, as coisas têm que mudar e há canais de televisão que se aperceberam disso antes e, portanto, estão de passo à frente e há aqueles que estão agora a correr atrás do prejuízo e ainda há aqueles que ainda acham que nada se passa, está tudo bem. Mas olhando, a minha opinião é mesmo que as coisas mudaram muito e, portanto, a televisão, tendo em consideração que é o meio principal ainda de divulgação de mensagem em massas, eu acho que há muito espaço ainda para fazer coisas muito giras em televisão, só que os conteúdos têm que ser trabalhados de forma diferente porque, hoje em dia, e esta história das redes sociais vem mudar tudo, as pessoas não querem só ouvir, as pessoas querem participar, querem ter uma voz ativa. E, portanto, logo quando se começou com aquela modinha há não sei quantos anos atrás das pessoas poderem ligar para os programas, lembras-te? Isto foi o início de tudo, foi de género, a televisão não está só a entrar em tua casa, tu também podes entrar na televisão, também podes participar. Logo aí houve qualquer coisa que mudou, só que demorou muito tempo até mudar, dar o next step, portanto, até mudar mais qualquer coisa. E, portanto, mas isso foi o clique, ou seja, não ser só a televisão entrar, é tu também poderes participar. E, portanto, eu acho que quanto mais os programas e os modelos de programas se adaptarem a este dualismo, portanto, a esta relação de as pessoas poderem intervir, poderem dizer o que querem, poderem participar, eu acho que há espaço. Ok? Pronto. Só que quem está nas televisões também tem que ouvir e também tem que se adaptar e também tem que deixar alguns modelos que antes eram vencedores de lado e criar novos, muitas vezes. Eu acho que é isso.